Olá, eu sou o Major Avelino do Corpo de Bombeiros e também sou diretor do Departamento de Praias da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Nós estamos hoje aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Hoje é dia 24 de novembro de 2019. Estamos abrindo a Semana Latino-Americana de Prevenção a Afogamentos. Eu convido você a se juntar conosco nessa semana. Ações de prevenção, ações nas praias. Vamos evitar e vamos tentar erradicar esse mal da nossa sociedade que é o afogamento. Junte-se conosco.